pastor blog moto blog entregando evangélico sobre duas rodas conhães minas gerais dê uma palavra de deus para você salmo 121 versículo 1 eleva os meus olhos para os montes de onde virão meu socorro é isso aí tá piscando tá gravando pastor blog moto blog tô aqui com a minha coroa aqui minha patroa estamos aqui na acrópole em goiães minas gerais ok é isso aí aquele salve especial para todos inscritos canal que deus te abençoe em nome de jesus chegando agora na rodovia aí mais ou menos 32 quilômetros de rodovia graças a deus chegamos sãos e salvos aqui na cidade nossa de goiães minas gerais louvado seja o nosso senhor e salvador jesus se inscreve também aí é o centro de goiães minas gerais o coiães à noite e agora vou para minha casa descansar é isso aí tá piscando tá gravando pastor blog moto blog pregando evangelho sobre duas rodas goiães minas gerais e eu tenho a palavra de deus para você palavra de deus para você tiago 4 versículo 3 pedi e nada recebeis porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites deleites também prazeres ok quando eu pego esse texto aqui tem muitas coisas que deus não vai fazer na minha vida porque muitas vezes são petições são orações ruins são orações que são feitas mas não são orações inteligentes racionais então quando o tiago escreve essa carta justamente para as igrejas da dispersação ele estava dizendo justamente muitas pessoas estavam pedindo algo e não estava recebendo e estava se queixando porque não recebia e não recebia porque estava pedindo mal o próprio jesus ele dá um exemplo de pai pai aqui na terra e disse um pai se um filho pedir um ovo nenhum pai vai dar escorpião ou serpente então nós podemos entender que muitas vezes deus não nos abençoa é porque pedimos mal para gastar em vossos próprios deleites tem coisa que eu pedir para minha vida para uma mansão um carro próprio é perigoso meu nariz se elevar orgulho e deus ele abomina o orgulho então quando eu pego esse texto aqui eu vou te falar de um jovem que seu pai era cristão seu pai ofereceu o maior e melhor presente para o seu filho e presta muita atenção esse filho então desse pai o pai era milionário era um senhor empresário seu filho estava fazendo faculdade de administração de empresa e quando o pai dele ficou feliz do filho quase chegando a formatura o pai dele chegou e falou meu filho o que você quer de presente? o filho falou pai eu quero aquele camaro o pai pegou e falou assim filho eu vou te dar uma bíblia porque você sabe que o papai é cristão você sabe que tudo que você fez hoje graças a Deus por causa do nosso Deus e o que que aconteceu então pastor? o pai falou com aquele filho eu vou te dar uma bíblia e veio do camaro e o pai era muito milionário e o filho estava querendo o camaro mas o que que aconteceu? tinha tanta falta de sabedoria do filho que quando o pai falou assim eu vou te dar uma bíblia sabe o que que o filho fez? o filho na hora que o pai na formatura dele entregou a bíblia para ele e pegou a bíblia e ficou muito chateado e ficou inimigo do pai passou-se anos e mais anos nunca mais conversou com o pai e presta muita atenção porque o pai falou eu vou te dar uma bíblia ao invés do camaro então lembra que eu falei pedis e nada recebeis para gastar em vós próprios deleites? aquele filho então ficou inimigo do pai eu fico pensando rapaz eu tenho nossa saudade do meu pai meu pai era uma benção na minha vida meu pai partiu 6 anos você pode ter certeza que até hoje eu sinto falta do meu pai tem minha mãe, minha mãe já está com 82 anos eu sei que eu posso ir primeiro mas a gente vai sentir muito são pessoas maravilhosas que tiveram na nossa vida minha esposa tem a mãe dela a mãe dela está com Alzheimer minha mãe está com problema no joelho não está podendo andar a gente está cuidando da nossa casa esse filho na sua ignorância ficou inimigo do pai passou 20 anos ele guardou a bíblia com ele e o pai foi para a sua cidade ele continuou na capital ele casou teve muitos filhos e passou-se 20 anos um dia ele falou assim eu vou voltar vou lá na casa do meu pai eu vou pedir perdão a ele bobeira hoje eu vejo que eu estou um milionário eu sou administrador de empresa hoje eu tenho a minha empresa e eu briguei com meu pai bobeiro porque ele ia me dar uma bíblia só querido que o que aconteceu nesse fato o filho na hora de abrir a bíblia sabe o que aconteceu? a chave do camaro estava dentro dela o pai fez um compartimento dentro dela a chave do camaro caiu na hora que o filho veio aqui ele ficou mais triste ele falou meu Deus o presente estava dentro da bíblia para mim lembra que o pai queria dar a bíblia? mas o pai já sabia que ia dar para o filho um camaro mesmo a chave estava dentro dela mas o filho estava tão ignorante que ele nem abriu a bíblia para ler vou agradecer obrigado pai você está me dando a melhor coisa da vida é o livro da vida é a palavra de Deus e na hora que o filho viu que caiu a chave no chão que ele entrou mais desespero nele que ele já estava querendo voltar pedir perdão ao pai dele ele pega e manda uma carta do pai dele ninguém responde ele pega eu vou lá na cidade ele pegou o carro dele foi lá na casa do pai dele na hora que ele chega na casa do pai dele ele vê tudo fechado isso depois de 20 anos tudo fechado ele nunca mais entrou em contato nem por telefone nem por carta por nada você vê que ignorância então muita gente pede e não recebe por quê? porque as vezes a gente pede e não é benção para a gente ele diz mal para gastar de vós próprio deleite o que aconteceu? então ele falou eu vou lá consertar com meu pai ele foi lá na hora que ele chega na casa a casa toda fechada trancada e pergunta para o vizinho aonde está o ciclano fulano de tal que era o pai dele o vizinho falou já faz 10 anos que ele faleceu querido não tinha jeito mais do filho voltar atrás que tristeza morreu inimigo do pai imagina o coração do pai na hora que estava morrendo meu filho me abandonou sabe o que eu aplico hoje? tem muitos filhos que abandonam pai abandonam mãe tem muitos pais e mães que abandonam filhos a vergonha é isso querido tem que honrar e quando eu pego esse texto esse texto para você talvez você está questionando Deus você está orando a Deus e não está vendo milagre faça análise talvez é coisa que Deus não quer te dar sabe por quê? para você não pecar talvez Deus não quer te dar para você morrer por causa de roubo por alguma coisa então querido comece a fazer uma oração racional Deus o que que o Senhor quer que eu te peça? faça isso que Deus te abençoe em nome de Jesus faça o seu vlog monta o vlog pregando o evangelho sobre duas rodas Goiânia e Minas Gerais peça com sabedoria querido e você quer ver o que a Bíblia diz? a Bíblia diz capítulo 1 versículo 5 em diante diz assim pedir a Deus sabedoria que dá sem medida peça a Deus sabedoria muitas vezes Deus não está te dando abre o teu olho meu irmão e minha irmã é porque vai acabando ser uma maldição na sua vida que Deus te abençoe em nome de Jesus faça o seu vlog pregando o evangelho sobre duas rodas conhece Minas Gerais chegando na minha casa depois de 32 64 km mais ou menos 70 km de volta glória a Deus Deus te abençoe em nome de Jesus amém? sou aqui com a minha amada em nome de Jesus minha esposa se inscrever que eu retribuir e deixe no comentário amém 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 E aí